Tranquilidade, inovação e família. Foram recentemente inaugurados em Encião dois espaços de turismo low cost, construídos a partir de edifícios de antigas escolas primárias. Em Algecete, freguesia de Alvores, e nos casais da Granja, freguesia de Santiago da Guarda. O principal objetivo é potenciar o turismo no concelho, concretamente na vertente familiar e de natureza. Foi uma forma, eu diria que muito interessante, de nós também preservarmos a memória coletiva do nosso povo, de todas aquelas pessoas que frequentaram as escolas do primeiro ciclo, e hoje, que já as inauguramos, foi extremamente gratificante ver as pessoas dizer eu fiz aqui a terceira classe, fiz aqui a quarta classe, e hoje perceberem que, noutro ambiente, estamos a otimizar aquele recurso para outra atividade. Aproveitando também o financiamento de terras de Cicó, entendemos que, também como suporte àquilo que é hoje uma realidade muito interessante dos caminhos de Santiago, dos caminhos de Fátima, do projeto de Vila Cicó, assente nesta romanização, que no caso concreto da concentração, temos o complexo monumental de Santiago da Guarda, é também necessário ter soluções do ponto de vista de alojamento. Tinha bastantes alunos, e eu vim a pé com a professora, da Vimposta até aqui, transferiram até a Vimposta, vim a pé, com ela, porque não havia estrada para aqui. E era uma caminhada de quanto tempo, mais ou menos, recorda-se? Sim, 20 minutos a 30. Nós queremos potenciar, dentro do que seja possível, que algumas atividades também do mundo rural possam ser praticadas por quem nos visita. E perceber que o turismo não é só hotelaria, e que o turismo não é só sol e praia. O turismo é muito mais do que isso. E as pessoas perceberem e sentirem que há muita gente que quer conhecer aquilo que é verdadeiramente a nossa tradição e a nossa cultura. E isso faz-se no contacto direto. Faz-se através do dia-a-dia com as pessoas que vivem nas nossas aldeias, nas nossas vilas, e faz-se, naturalmente, nesta troca de relações. Nós somos muito tentados, e há muitos autarcas que são tentados a construírem novo e às vezes esquecem-se de qualificar e de conservar o que têm. E este é um sinal muito evidente do sentido da responsabilidade, que é pegar em património que está construído, requalificá-lo e dar-lhe novas oportunidades. Ambos os espaços, que foram inaugurados na tarde de 4 de julho, têm capacidade para acolher 10 pessoas e aguardam pelo resultado do concurso de concessão de exploração a privados. No breve prazo, deverá estar pronta uma terceira unidade, localizada na antiga escola primária do Marquinho. Vem muito ao encontro daquilo que hoje são as expectativas dos turistas que nós estamos a ter, em particular turistas dos três mercados tradicionais, Espanha à cabeça, França e Itália, mas, essencialmente, num turismo emergente, que tem muito a ver com o crescimento dos países do centro da Europa. Estamos a falar no mercado alemão, estamos a falar no Benelot, estamos a falar no mercado holandês, e, por essa via, nós temos a confiança de que, não só o de 2014, como os anos seguintes, serão anos de consolidação destes mercados, particularmente dos mercados do centro da Europa, que procuram este tipo de produto. O contacto direto com a natureza, o contacto direto com a cultura e com as raízes locais. Quanto à questão da escola do Marquinho, é uma requalificação que julgamos que possa estar concluída no primeiro trimestre de 2015, e, portanto, que agrupará com estas duas unidades. Nós estamos, também, aqui, a reforçar a competitividade e o posicionamento da região 7.